E aí gente, como é que vocês estão? Tudo suave com vocês? Hoje vou testar o tanque ambulante, que é o colete mais resistente do jogo. Ele tem a maior proteção de armadura e a maior durabilidade e o maior dano recebido. Infelizmente ele tira a sua velocidade de movimento, mas mesmo assim ele tem uma proteção absurda. Eu botei a placa de cerâmica ao invés de polietileno, que os gringos e alguns jogadores preferem, pra ter o máximo de durabilidade possível. Mas eu prefiro ter a proteção, que é essa porcentagem aqui, pra eu tancar muito mais enquanto o colete tá durando. E sem falar também que o valor aumenta quando você aumenta a durabilidade. A proteção não, continua o mesmo valor pra consertar o seu colete. Pra quem tem dúvidas, quando o colete quebra, quando essa porcentagem aqui zera, fica vermelhinho aqui o seu colete, só essa porcentagem aqui vai parar de funcionar. Todos os outros atributos do seu colete vai continuar funcionando, tipo dano recebido, velocidades e tal. A mesma coisa de você usar uma jaqueta de couro ou qualquer outra camisa. A única vantagem dos coletes, das armaduras, é essa proteção aqui, tá ligado? Que é um dano recebido extra. Essa proteção de armadura, ela serve pra reduzir o dano que sobrou. Aí por exemplo, no caso aqui o colete, eu já tenho 75 lá e 78 aqui. Vai dar mais de 100 de dano recebido. Era pra eu tomar 0 de dano aqui na minha vida, mas não é assim que funciona. Isso daqui vai reduzir o dano que sobra do dano recebido. Aí por exemplo, o zumbi me deu 100 de dano. O dano recebido que tá aqui nas estatísticas completas, vai tirar 75% dos 100. Aí vai sobrar 25 de dano. Aí eu tomaria 25 de dano aqui. Mas o colete vai tirar mais 78%. Aí vai sobrar 5 de dano. Ou seja, com esse colete, o inimigo que me daria 100 de dano, vai dar 5. Aí quando o colete quebrar, eu vou voltar a tomar 25 de dano. Essa é a vantagem dos coletes. Pra quem tinha dúvidas, agora suas dúvidas estão esclarecidas. Agora vamos pro teste. Testar num cachorrão muito doido. O Reader, o Seifeiro. Tô aqui com a vida e o colete full. Agora bora testar o dano do bichão, né? Isso, pula. A vida foi pra 249. O colete foi pra 99. Bora tomar mais um. Colete quebrou. Agora bora testar o último pulo, né? 122 de vida. Ixi. Pulou no vento que é otário. É. 3 não dá pra tancar. Mas dá pra tancar 2 e ainda ter 122 de vida. Ih, o jogo bugou. Xiii. Meu Deus, tá todo bugado. Bom, basicamente é isso. O colete tanca pra caramba. Agora bora testar numa gêmea. Vou deixar tomar alguns hits aqui até... Só que ela tá só mordendo, velho. Nada a ver. Deixar os bichos bater pra caramba. Até o colete quebrar. Aí a gente vê o dano que... Aí. O dano que a gente tomou... Deu 100 de dano. Tudo isso. Eu tomei 100. É muito bom, velho. Agora eu tomei só uma mosca. E tomei 17 de dano. Só a mosca já deu mais dano que tudo. Na moral. Sinistro. Fui lá na base e reparei meu colete. Agora bora testar em... Quem que tá aqui? Ah, uma cuspidora. Pô, tá uma queimadura é sacanagem, né? Pera aí. Vamos tentar sem a queimadura. Ou será que vai ser melhor com? Ó, tomei 1 de dano do cuspizinho dela. Acho que agora vai dar mais. Deixa eu tomar 1 aqui. Ih, não tomei. Merda. Tomei 2, eu acho. É, mas... Dá muito pouco ainda. 91. Deu 4. De dano cada negocinho. Agora bora deixar ela bater na gente, né? Com queimadura mesmo. Vamos com queimadura. Cadê? Tomamos uma foissada. Pá, os bichos batendo. Beleza. 158 de vida. É muito resistente, velho. Até com queimadura. 99. É, até o colete quebrado. Ele fica, tipo... Muito bom ainda. Por ter o dano recebido bem alto, né? Tipo, tudo no máximo e pá. Bora pro nosso terceiro e último teste. O boss fedorento. Vou na serra nele pra testar. Pegamos o negocinho. Não tô entendendo nada. Pronto. Tomei muito hit ali. Vocês sabem que o dano dele é bem altinho. Ainda mais que ele é vermelho. Todo zumbi e boss vermelho, que é os de sangue, eles têm o dano aumentado. Tomei bastante dano ali. Não, não vou passar um kit não. Vou só tirar essa... Esse dano e vamos na arma. Na serra, quando tem muito bicho junto daquele jeito ali, não dá não. Deu pra ter uma noção de como que esse colete é resistente. Vocês viram que na cuspidora eu tava com queimadura e no deformado, o fedorento, eu tava com radiação, que reduz o dano recebido em 25%. Ou é 35%, eu não lembro. Acho que é 25%. E mesmo assim, eu tava aguentando os tapas do boss, que era vermelho e de, sei lá, uns 5 zumbi que tava na minha volta me batendo. E também da fumaça tóxica que fica em volta dele. E deu pra dar muito dano nele com a serra. Eu errei alguns hits, eu acho, porque eu não tava vendo direito onde que eu tava acertando. E eu finalizei com o riff, porque se eu fosse na serra de novo, sem me curar, obviamente eu ia morrer. Esse foi o teste, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Entra no servidorzinho do Discord, tamo lá. O link tá aí na descrição pra entrar com o convite. Deixa o like, se inscreve também pra me ajudar. E compartilha aí com, sei lá, com cachorro. Tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.